E a Prefeitura de Varginha dá continuidade ao recapeamento das principais vias públicas da cidade, além daquelas que necessitam de manutenção devido à vida útil do asfalto ou à precariedade da pavimentação. De acordo com o governo municipal, somente em 2021 foram recapeados aproximadamente 400 mil metros quadrados na zona urbana. O recapeamento das vias de Varginha continua. Apesar do atraso com as intensas chuvas, a Secretaria de Obras avança com o trabalho, aproveitando esse período de estiagem para seguir com o cronograma. Nós já fizemos cerca de 400 mil metros quadrados de recapeamento no ano de 2021. Nós esperamos fazer pelo menos o mesmo quantitativo em 2022. Nós tivemos uma paralisação devido ao final de ano e no início do ano de 2022 nós tivemos chuvas intensas. Então isso atrapalhou um pouco a retomada das obras. Mas agora nós já estamos retomando e acreditamos que vai engrenar. A gente vai trabalhar pelo menos com o recapeamento dos próximos 180 dias. Uma das obras mais esperadas pela população era a da rotatória do Ribeirão Santa Maria, que segundo o secretário atingiu o objetivo do projeto, que melhorou o trânsito e também o escoamento das águas das chuvas. Acreditamos que superou as nossas expectativas, tanto na qualidade do trânsito, na mobilidade que gerou para o local, tanto na questão de parte de drenagem urbana, que a gente esperava o teste, que seria o final do ano com as chuvas intensas, e nós não tivemos nenhum problema de alagamento no local nesse período de chuva. Nós estamos iniciando uma obra no Santa Luísa, onde nós faremos mais uma certa quantia de canalização, realizaremos uma obra de calçada e uma pista de ciclismo. E segundo a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, a próxima via pública a receber melhorias é a Alameda Olívio Bregalda, que fica paralela à Avenida do Contorno, no bairro Santa Luísa.